O site Gazeta Brasil destaca uma notícia urgente Janaína Pascoal entra com pedido de impeachment contra Dias Toffoli A deputada Janaína Pascoal, autora do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff protocolou nesta terça-feira no Senado um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli O pedido trata especialmente da decisão do ministro que suspendeu o andamento de processos que envolvam dados compartilhados por órgãos de controle como COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras Segundo a determinação, para dar continuidade a um inquérito desse tipo será preciso autorização judicial Tal decisão monocrática, além de contrariar a Constituição Federal e diversas leis, trouxe contrariedade ao que foi estabelecido pelo plenário do Supremo Tribunal diz o texto do pedido E você, deseja também o impeachment de Dias Toffoli? Deixe aí seu comentário no canal E se inscreva!